Você tem uma boa memória? Esse é mais um episódio do podcast Nhenhenhen. Salve, foliões caissaras! Aqui quem vos fala é Divino X. E junto comigo temos, se não me falha a memória, o Capitão Henrique. E aí, gente? E a Imperatriz Ana. Olá, pessoal! E bora de agenda cultural, pois a Pinacoteca Municipal Alfredo Volpe está com a exposição fotográfica De Esperança em Esperança, a trajetória do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, até o fim do mês. E a Biblioteca Municipal Poeta Paulo Bonfim está com os projetos Leitura para Todos e Leiturinha para Todos, que visa a doação de kits de livros. Podem participar bibliotecas comunitárias, ONGs, projetos sociais, escolas e creches municipais abertas à comunidade. Para saber mais, dá uma espiada na descrição deste episódio. E que tal levantarmos uma provocação? Mas com certeza, por favor. Caro ouvinte, pensando na sua história em Itanhaém, o que você considera mais memorável? Um lugar que você viu? Um realizar que você aprendeu? Um evento que participou? Vamos ver aqui. Ana, você nasceu aqui em Itanhaém, certo? Certo. Vamos supor que você saia da cidade e fique fora por anos. O que você levaria de memória da cidade? Com certeza, a vista da caixa d'água lá no morro. Olha só. E você, Dx? Oi. Você veio de onde? Maringá. E está aqui há quanto tempo? É um... Seis. Seis anos. E depois de todos esses anos, o que você mais se lembra de Maringá? Hum... Ah, as Maringatas. Bom, para não ficar só entre nós aqui, escuta aí o que algumas pessoas comentaram a respeito. Se você um dia saísse daqui, o que você levaria na sua memória de Itanhaém? Na minha memória? Ah, levaria um pouco do canto do Cagse, né? Onde realmente tem ali o Rio Itanhaém. E aí um afluente ali, que é o braço do Rio Campininho, onde eu aprendi a nadar, tive minha infância. É um momento de memória, recordação ali, aquelas pescarias que meu pai tinha naquele rio. Então, assim, e também a nadar, né? Enquanto criança, você aprender a nadar no rio e aprender a nadar nesses dois rios. E depois catar a questão até do caranguejo mesmo, né? Como cair sara, enfim, entrar no mangue, catar pipa. Essas memórias realmente guardam comigo sempre, né? Desde a minha infância e adolescência. Olha, a memória que eu tenho é de orgulho realmente, eu sou nascida em Itanhaém, né? Então eu tenho esse grande orgulho de saber que, agora virou frase de efeito, né? Mas é verdade, eu moro onde as pessoas passam férias, né? Então é uma cidade realmente muito bonita, histórica. O ar daqui é muito gostoso. Então quando você vai para outros locais, você respira, você percebe que não é aquele ar do qual você já está acostumado. Então isso realmente marca, isso é gostoso de ter, saber que é seu. Você mora aqui, então isso pertence a você, isso é muito bom. O que você acha que é memorável em Itaiense? Um dia você saísse daqui, o que você levaria junto contigo? Ah, eu acho que as praias, as praias, porque a paisagem em si. O convento, o convento é legal, era bom, hein? Subir lá, vestir à noite, é a melhor visão. Cidade toda clarinha lá, legal. Você tem uma memória assim, bem forte, bem específica que você acha que vai ficar contigo para o resto da sua vida? Seja algo que você fez, um evento que você participou, viu? Um evento que eu participei foi aqui, no teatro, com a banda da Marcial, que teve boa também. Primeira vez, meu amigo, até me arrepi. Perceberam algo em comum nas respostas? Alguém chuta? Então vamos conferir no replay. É a melhor visão. A paisagem em si. O ar daqui é muito gostoso. A nadar, né? Enquanto criança, você aprender a nadar no rio e aprender a nadar nesses dois rios. Até me arrepi. As pessoas geralmente falam daquilo que exige um pouco mais dos seus sentidos, ou que de alguma forma, mexe com o corpo. A riqueza de detalhes de uma paisagem pede muito mais a sua visão. Já comer uma especiaria exótica certamente irá marcar o seu paladar. Esse tipo de evento sempre entra na categoria memorável. Ouvir uma boa história, ou ler uma poesia, por exemplo, podem te fazer rir ou acelerar seu coração, mexendo assim com o seu corpo. Façamos um teste. Aqui vai uma poesia. Soca o arroz tirado do saco, temperado, molhado, lançado no pilão, rodízio de mãos. De suor e de vida, num ritmo tal pulso a bater. Recolhe sua farinha, peneira e repeneira. Reçoca para o ideal do ponto. Acolhe ao fogão, embrulhado em um pano de prato, para cozer ao vapor das cuscuzeiras em ação. E assim surgir, ao longo da noite, com música, fogueira e quentão, o cuscuz informado. Depois cortado com o parto, fruto de um real mutirão, a fim de alimentar as bocas de sonho e de fé, na alvorada de logo mais. Que servore em recompensa do trabalho e memória de todos os que creem, na sua e na nossa própria história. Tentamos aqui exigir um pouco mais dos seus sentidos, lendo um poema que é pura memória. Pegou as referências nos versos? Ou na música? Acertou quem pensou na Festa do Divino aqui de Itanhaém, que neste ano de 2022, começa no último final de semana de maio e se estende até a segunda semana de junho. De origem portuguesa, a festa rememora a abdicação da Imperatriz Rainha Isabel, em favor do Divino Espírito Santo, para salvar Portugal de uma grave crise econômica e política. Para falar um pouco dessa rememoração, conversamos com Ernesto Bekele, um dos organizadores da Festa do Divino, por meio da Associação Apro Divino. Ernesto é formado em História e Psicologia e foi professor na rede estadual por mais de 20 anos. É ligado à Igreja Católica, sendo diácono permanente. E também é escritor, autor do poema que li agora. E você, ouvinte, já ouviu sobre as origens da Festa do Divino? Diante do caos socioeconômico de Portugal, surge a protagonista, a Imperatriz. E ela, dizendo que muito devota do Divino Espírito Santo, ela acaba abdicando da coroa. Fala, olha, então ela quer o seguinte, a partir de hoje quem toma conta de Portugal, quem é o rei de Portugal, vamos lá, entre aspas, é o Espírito Santo. Esse ato, meio que lendário, meio que popular, dá uma chacoalhada em Portugal. Portugal sai da crise política, social, e pedem para que ela retorne rainha. Ela não queria, mas houve uma resistência daí. Já que vocês querem, eu vou ser, mas só que eu vou fazer uma promessa. Todo ano, na festa de Pentecoste, nós vamos sair e fazer, repetir esse gesto que ela fez. Porque na abdicação, diz que ela saiu de um lugar e foi levar para a igreja os símbolos, que eram a bandeira do império, o cetro e a coroa. Que é um pouco daquilo que nós temos aqui. Estamos falando de uma festa popular, que na tradição oral se originou a partir de uma abdicação. Em meio a um cenário socioeconômico caótico, uma personagem de autoridade abriu mão de seus poderes em prol de algo maior, aquilo em que ela acreditava. Dali a pouco, com a bênção do Divino Espírito Santo, o caos se converteu em ordem. A Imperatriz abdicou, ainda que temporariamente, daquilo que tinha. O poder. Para conseguir aquilo que ela e a sociedade mais precisavam naquele momento. Direção. Ela não pede para alguém levar esses objetos de poder, não. Ela mesma entrega esses poderes. São seus, agora para o Divino Espírito Santo. No entanto, na procissão aqui de Itanhaém, a personagem Imperatriz não está sozinha em seu ato de entrega. Ela leva a bandeira e, ao seu lado, o Imperador leva a coroa sobre um travesseiro. E o Capitão do Mastro, o anunciador da festa, caminha à frente. Neste ano, é a Pinacoteca que simbolizará a Casa do Império, o ponto de partida da caminhada até a Igreja Matriz, na Praça Narciso de Andrade. Atenção que a festa é dividida em, ao menos, dois importantes momentos. No primeiro final de semana, o grande símbolo é o domingo, a Erguida do Mastro. E no segundo final de semana é onde é o mais rico de visual, de simbolismos. Porque daí tem a Casa do Império, tem a Imperadora e a Imperatriz, tem as procissões que saem com eles. É um agito interessante, bonito e tal. O cuscuz é o que marca, daí é o que a gente faz, soca. E às cinco da manhã do domingo, ele é distribuído para as pessoas. Quem chegar lá vai comer o cuscuz. É um cuscuz diferente, ele é do arroz, né? Os caissara gostam muito, comem isso, comem no dia a dia deles, comiam muito com o café da manhã deles. E eu tenho o pãozinho bento, que é dado também no final de semana seguinte, que é um pãozinho duro. Daí tem essa característica muito mais de você levar para casa e colocar no meio do alimento para poder não faltar comida na sua casa. E também não faltará na descrição desse episódio o link para um documentário sobre a festa, para você ter uma referência visual e também perceber como a memória é ponto comum no discurso de todos os entrevistados. Tem também as redes sociais da Apro Divino, onde você encontra os dias e horários dos eventos da festa. A gente encerra esse momento com um convite do Ernesto para que você venha e se permita usar os seus sentidos para prestigiar esse momento tradicional da cidade de Itanhaém. Especificamente a Festa Divino, ela tem um simbolismo, uma dimensão tão interessante e importante para todos nós, que vale a pena você tentar conhecê-los, ver essas imagens todas, esse visual todo que ela oferece para nós. E aqui isso possa realmente, quem sabe, fortalecer em vocês essa caminhada também de resistência. Porque o Divino Espírito Santo é algo que nos impele a mudanças, a transformações. E que vocês possam estar aí realmente transformando as vidas de vocês, mas principalmente a vida que nos rodeia, as vidas que muitas vezes não levam em conta a vida. Levam muito mais em conta a morte do que a vida. E nós queremos construir esse mundo, um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, onde a gente construa realmente a igualdade, que é o que prega o Espírito Santo, que é esse instrumento de transformação e de eficácia da paz na sua plenitude. E ali no centro, será que o pessoal conhece a Festa do Divino? Fomos lá na Praça Narciso de Andrade para mais uma breve experiência urbana, a fim de escutar alguns nhenhenhens dos munícipes passantes. Meninas, com licença, a gente poderia trocar uma palavrinha só com vocês? Não, vamos repetir. Olha, eu preferia jogar capoeira com você, mano. Jogar capoeira? Peraí. A gente já jogou junto, já. Quando, quando? Faz bastante tempo, mano. Muito tempo. Lá na escola? Não, foi aqui no centro. Nós jogamos aqui na descida aqui. Puta, faz mó cota. Sim, sim, sim. Salve, gente linda! Aqui fala a DX e novamente estamos na rua para escutar os nhenhenhens da população. Amigo, com licença, desculpa interromper, você conhece o Divino? Você já ouviu falar do Divino? Vocês, por acaso, conhecem o Divino? O Divino? É, o Divino, que sempre faz uma festa aqui na cidade, parece que todo ano ele faz uma festa do Divino. Vocês conhecem? Eu aqui não. Vocês são daqui de Itaien? Sim. Quanto tempo vocês moram aqui nasceram? Eu tenho oito anos aqui já. E eu a pátria. E vocês nunca ouviram falar da festa do Divino? Não? Não. A festa do Divino? Sim. O senhor já frequentou, já? Não. Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo? Foi esse. Já foi na festa dele? Muitas. É muito bom lá? É agradável. Conta pra gente um pouquinho do que você tem na sua memória sobre a festa do Divino. Comida, cerveja. E outras, outras, outras coisas. Então é uma baita festa mesmo, né? Eu adoro. E tem também sopa, caldo verde, comida. Eu lembro das comidas. E lembro que tinha um mastro com a pombinha. Que fica na casa das pessoas, tem a missa lá, né? Verdade. Estava até na casa da sua mãe. Olha, esses dias teve na casa da minha mãe. É a bandeira do Divino, é? É. Passeia, tem as fitinhas assim, ó, que fica no mastro. Tá chovendo. O senhor prefere patrimônio material ou imaterial? Tem que ser os dois. Os dois se complementam. Um complementa o outro. Ixi, é melhor nem sim. Material, eu acho, né? Eu acho material. Por que patrimônio material? Ah, porque é uma coisa que nós conquista, né, mãe? A gente tá ali lutando pá e, tipo, pelo nosso, tipo, eu quero um carro e tal, vou preservar o que eu conquistei, né, mano? Muitos anos aí pra conquistar, né? Entendeu? Massa. E material não é todo abstrato, né? Não, ah, sei lá também, né? Cada um com a sua opinião, né? Também já não sei. Ixi, rapaz, agora sim, pego o material. Material? Dá um exemplo de patrimônio material aqui da cidade. Rapaz. Bom, eu acho que é a pistinha de skate, né? Porque antes era só a pistinha, agora colocaram lá as barras de ferro, arrumaram tudo bonitinho, as rampas. Convento que também fecharam, nunca mais abrido também, né? E você sabe por que fecharam, nunca mais abrido? Eu sei, não me engano, foi vandalismo, né? Falaram que era pra fazer obra, né, mãe? Obra demorada. Obra que nunca começaram a fazer, né? Go Shop. Pois é. E a gente, enquanto cidadão, a gente preserva o patrimônio de Itaen? Sim. Hum, não. Dá um exemplo. Arrancaram até uma vez a cabeça da estota lá, né? Da mulher de areia. Da mulher de areia. Arrancaram, eu acho, se não me engano, foi a vara de pescado, o pescador lá. Picharam o negócio da ola também. E por que a gente faz isso? Vandalizar? É. Ah, que é retardado, hein? Não, porque é sem cultura, quem não conhece que aquilo ali tem um valor sentimental, tem um valor cultural, e as pessoas, né, sem informação. E o que será que a gente consegue fazer pra despertar, inclusive na molecada que vem, sobre a preservação desses patrimônios, não só materiais como as estátuas, mas os imateriais como a própria festa do Divino, a capoeira? Sinceramente, atualmente eu acho meio difícil isso, porque eu acho que assim, os pais, é difícil você conseguir. Eu sou mãe, mas é muito difícil. A escola, a molecada não quer saber, né, de escola. Infelizmente, hoje em dia, a atualidade é só mídia, então eu acho que hoje em dia tem que ser algo que chame mesmo, que desperte, né, a atenção da molecada de uma maneira diferente. Além do patrimônio, a gente tem a história de Tenhaém, é algo muito lindo, assim. Eu, como bióloga, tipo, Tenhaém, com o primeiro berçário de tubarão, tem muita história que o povo de hoje não conhece e tá se perdendo, né. Isso é algo que é muito preocupante, essa perca da nossa história, da nossa cultura, das nossas origens. O DX lançou umas perguntas sobre patrimônio, como você escutou. A festa do Divino, por exemplo, é um patrimônio. Mas, não sei. De repente, você se perdeu um pouco nessa ideia do que é material e do que é imaterial. Então, para ilustrar, trouxemos Plácido Kali, que é doutor e mestre em arqueologia, atuando por quase 30 anos na coordenação de projetos de arqueologia e patrimônio cultural. Então, Kali, quais são essas diferenças? O patrimônio é uma forma de manifestação, né, da cultura de um povo, e ele pode ser material, imaterial e ambiental, né. O patrimônio material, ele pode ser móvel e imóvel. O patrimônio móvel, no caso, são os objetos, como peças arqueológicas, né, objetos de valor artístico, histórico, cultural e religioso. O patrimônio imóvel são as edificações, né, de valor histórico, arquitetônico e cultural. E aí nós temos também o patrimônio imaterial, que pode ser o saber e o fazer, com as representações, né, que são as peças, religiosidade, conhecimento e técnicas, e as práticas, né, o conhecimento na construção de instrumentos, artesanato, objetos, artefatos, e conhecimento dos lugares, né. Por fim, esse patrimônio cultural, ele pode ser também ambiental, que tem a ver com a relação da natureza com a cultura, a relação da biodiversidade com a diversidade cultural, e o valor que é atribuído, né, culturalmente pela sociedade. Agora, pense na cidade como um ser vivo, e não simplesmente um lugar em que você chega e depois vai embora. Esse ser vivo, às vezes, fala alto, fala baixo, acolhe, encanta, assimila coisas novas conforme conhece novas pessoas, sente e se machuca. Tem identidade e também memória, que é o patrimônio local em toda a sua variedade. A gente ficou com essa ilustração em mente, pensando em como tornar o assunto comum e relevante no nosso Diário de Viver. Comumente, escutamos a importância desse assunto estar presente já desde cedo na educação dos jovens. Sobre isso, Plácido comentou. Tem espaço por dois caminhos. O primeiro é a educação formal, né. A escola, ela deveria trabalhar de forma mais adequada com os temas de preservação e patrimônio. Isso está inserido nas disciplinas de história, de filosofia, geografia, né, mas pode estar presente em várias outras, né. Quando falamos em preservar patrimônio, estamos falando em preservar o legado cultural deixado para as novas gerações. E é a nossa herança cultural, né. Então, seria esse, na minha opinião, o papel da educação, né. Já o outro papel é o da sociedade, né. A sociedade civil organizada, o poder público e outros, devem se mobilizar para colocar em pauta esses temas para discussão e amadurecimento. E ainda sobre a festa do divino e a relação com memória, ele adicionou o seguinte. E aí a forma que você resgatar e tentar preservar isso daí, é justamente conseguindo vincular a festa como um patrimônio, né, e como parte da história da cidade, que tem relação com a sua família e com seus antepassados, né. E que a prática transcende essa religiosidade, o catolicismo. Então, é preciso trabalhar para fazer esse link aí, né. Essas práticas, não só essa, como outras várias, que vão além do próprio sentido intrínseco, né, que ela foi criada. E fazer uma ligação com a própria cidade e com o próprio passado daquela comunidade, de você com a sua família, né, porque o seu pai, seu avô, seu bisavô participavam, né. Então, isso é importante, você está dando continuidade, né. Então, essa memória, ela vai ser importante, né, e fundamental para que essas festas continuem, né. E ela transcenda aí o sentido meramente religioso. Esticamos a conversa até o gabinete de leitura. E a Fátima Cristina nos deu mais um breve ninho-ninho-ninho para finalizar o assunto. Imagina quando uma pessoa perde a memória, ela perde a identidade, ela perde quem eu sou. Eu sou quem? Então, quando a gente trabalha essas memórias, elas te colocam no lugar. Às vezes, a pessoa muda de cidade, mas quando volta, encontra aquela coisa, que é como se ficasse ligado com um cordão umbilical, né. Porque só existe história porque existe um fato, só existe um fato porque existem pessoas. e pessoas para relembrar isso, para se identificar com isso. Então, é muito triste quando alguém perde a memória, ela perde a referência. E se eu tenho memória, eu me identifico. Se eu me identifico, eu preservo. E passo para as outras gerações. Resumindo, compartilhe conosco suas memórias de Itanhaém. Da festa do divino e o ato de lembrar até a relação de patrimônio e cidade. Esse foi mais um Nhenhenhen. Até mais! Tchau, 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 tchau.